E aí molecada, chegando com mais um episódio do Modo Carreira com o Ibis, o talvez até então pior time do mundo, não mais cara, na tela vocês estão ligados que a gente subiu pra série D1 e estamos jogando sim senhor a Copa do Nordeste, avançamos na primeira fase, estamos na segunda, sempre mano, confronto diretaço, jogo de mata-mata. Como eu disse pra vocês, nessa temporada a gente vai focar na Copa do Nordeste e na série D1 do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Pernambucano que vai começar agora, a gente vai simular porque já jogamos na última temporada e na próxima a gente faz o inverso, a gente joga o Pernambucano e deixa a Copa do Brasil, talvez né mano, Copa do Nordeste aliás. Temos um jogo aí mano, 13º dia de janeiro 2021, a gente vai enfrentar o time do CRB. Temos notícia ruim cara, o Arouca recusou o nosso contrato, 69 pontos ele tem de overall 34 anos dos veteranos que estamos procurando, é um dos melhores cara, em questão de idade né, um dos mais jovens. Vamos tentar aí mais uma vez cara, só que dessa vez a gente dá um bônus de gol pra ele e vamos chegar junto aí com 12 mil cara, 12 mil, vai ver se ele aceita. Treinamentos do Betinho seguem a todo vapor e o cara vai subindo, ai mano, agora já tem já a Copa do Nordeste contra o CRB e temos resposta de proposta de transferência. Mano, recebemos uma pelo Mozart, vamos ver quanto que é cara, ele é bem ruim, a gente não utiliza, vamos aceitar cara, independente do valor, ele tá sobrando nesse time. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações e é claro, deixa o like se ainda não deu, que essa série merece, a gente vai em busca do maior objetivo, a maior dificuldade de todas as séries do canal. E mais uma vez o Arouca recusou a oferta. E olhando no mercado molecada, encontrei o Egídio, tá muito barato, ele já tá bem veterano aqui, o Egídio que joga no Fluminense de lateral esquerdo. Mas dá uma ligada no Elias mano, 66 de overall, um bom volante caso o Arouca não queira vir mano, e o contrato dele tá acabando. Vamos perguntar sobre, mas eu acredito que a gente pode mandar uma oferta a valores do Elias cara, são bem modestos, vamos dar 250 mil, é o limite aí que eles estão pedindo. Como avançamos na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste aliás, olha só o grupo que estamos mano, os 4 primeiros avançam pra próxima fase, e eu acredito que seja jogo único, ou seja, 7 partidas apenas. E realmente é isso mano, jogo único, não tem jogo de volta, então 7 partidas. Bora lá então, Ademir Cunha preparado, autoriza o árbitro, o bola tá rolando pra Ibis e CRB, Grupo A da Copa do Nordeste. Betinho, olha o contra-ataque do CRB, enfiada de bola, tem muita liberdade, dá até pra bater no gol, na trade! Contra-ataque fulminante do Ibis, já vamos na marcação, o time tá forte, já já a gente vai colocar no Lenda, pra ficar ainda melhor esse mano, esse modo carreira. E o CRB dispara, vai, vai, marcação, não vacila dentro da área, Augusto tirou, voltou com o CRB, ainda pro chute, bateu em cima, vai tirar mais uma! Bola na rede, gol do CRB, 1x0 pro time de Alagoas, vacilão ali no chute né cara? A gente tentou tirar, afastou mal pra caramba o Augusto, camisa 3. Vamos mexer no time então, depois desse gol tomado, o Baiano tá exausto, bora de Isidoro. Azevedo vai no lugar do Yuri, e vamos colocar mano, a gente vendeu o Mozart, eu achei que não ia precisar, se a gente não buscar outros reforços, estamos perdidos. Só que tá marcado cara, não compensa, dá um bolão pro Tiquinho, bater pro gol, mandou longe! Pênalti, pegou mal nela, mas fiz jogada ali, bola na área, com desvio, dentro da área, não juiz, tá dando pênalti! Penalidade máxima, eu não quero ver nem o replay, só sei que eu vou pegar, vamos lá Felipe, tu é pegador de pênalti? Não é não, 2x0, Copa do Nordeste, o negócio é mais embaixo. Acaba o jogo, 2x0, não jogamos nada mano, CRB também é um time bem superior em questão de overall ali, a gente apanhou feio, tivemos uma bola na trave no 0x0, mas depois não fizemos nada. Temos proposta por alguns jogadores do nosso time, é claro que eu não vou vender mais, e temos uma boa cara, o Elias do Bahia autorizou os 250 mil apenas, e no vitória da conquista, Flávio caça rato moleque. Só na ponte que o Camilo recusou, em relação ao Flávio caça rato, 59 de overall, dá pra contratar mano, pra ser um bom reserva, já que ele tem um salário bem baixo, ele tá querendo 1.350, é bem pagável né cara, tá baratinho pra pagar, e aí a gente reforça o time com o jogador mais conhecido, pra dar aquele marketing a mais. Bora ver se eles vão querer, vamos colocar como importante, não fundamental. Já sobre o Elias, ele já quer um salário bem maior né, 6 mil, mas vale, é um cara muito mais conhecido, 66 de overall, eu acho que é o último, se a gente conseguir contratar ele, depois vamos focar em jogadores mais jovens. Vamos deixar ele como fundamental, e dar um pouco mais de salário né, que senão ele não vai querer vir. Vai dar 6 e 100, eu acho que topa. E excelente notícia, o Betinho acaba de subir pra 68 em overall, e o Elias aceitou nossa proposta de contrato moleque, vamos fechar sim mano, excelente contratação aí pra gente ter um volante bem famoso aí no futebol brasileiro, não tem tanta, não é tão veterano, porque tem jogadores aí com mais de 40, ele tá com 35. Flávio Caça Rato recusou a nossa oferta, seria uma boa aí pro ataque cara, então vamos tentar mais uma vez. Ele tem um salário bem baixinho, vamos dar 1.650, acredito que o cara vai ficar de boa. Vamos deixar sem especificar a função dele, e dar um ano de contrato como ele quer. Já com o Elias a gente vai encarar o Vitória da Bahia, finalmente um dos gigantes aí do Nordeste, pra gente encarar além dos que a gente já pegou aí de Pernambuco né. Mas vamos com o time bem quebrado mais uma vez aí no ataque, cansado o Hainton, vamos improvisar alguém né cara. Será que o Paulo Isidoro joga alguma coisa no ataque? Bora ver né, e o Thiago Maia vai sair também. Mano, o Thiago Maia não jogou, a gente simulou aquela partida. Ah tá, ele cansou, vamos com o Elias, Elias cara, muita gente pedindo pra ser capitão, ele é o Felipe. Vamos deixar o Felipe que tá antes do Elias, é o nosso novo capitão do time. E só vamos então molequeada, barradão debaixo de uma tempestade, não, uma chuva comum. Bola rolando contra o Vitória, bora ver cara, se a gente não vencer esse jogo, tô pensando seriamente simular o restante, porque a gente ainda não tem equipe pra disputar um campeonato dessa grandeza com os maiores do Nordeste. A gente disparando, o Vitória vai chegando debaixo de chuva. Fintou ali, pediu o pênalti no toque, segue o lance, bola pro meio, oh, bola na rede. Aaron, o Vitória começa atropelando. Sete minutos e tá difícil nossa vida aí na Copa do Nordeste. Na moral cara, tá complicado, os times jogam muito mais. Danilo, boa com o Yuri, limpa a jogada, toca no baiano, acha alguém no meio, Yuri de novo. Teve toque de mão, seu juiz. O chute foi no braço do jogador do Bahia. E vai Elias de novo, do Vitória, aliás. Escanteio pro rubro negro da Bahia, levantou. Felipe tá com ela, vamos sair mano, vamos lá. É bola com Elias, já viu a frente o Augusto. O time tenta se reconstruir pro contra-ataque. Bola com o Danilo, tocou pro meio. Paulo Isidoro, tem passagem ali, era o baiano, ele demorou. Demorou duas vezes. E o toque, Nixon tentou bater, matou no peito o Ibis. Já vem na saída, vamos lá, Paulo Isidoro agora, mano. Agora é contra-ataque. Ah, foi puxado o juiz. Meu Deus, mano, eu tô apertando pra dar um lançamento. O Yuri foi puxado pelo jogador do Vitória. O juizão fez vista grossa. A gente era, mano, a gente tinha um contra-ataque tanto, três jogadores ali. Mas vai, mano, esticada, levantou. Bola no Paulo Isidoro, voltou, Betinho. O quê? O quê? O juiz manda seguir o lance, Yuri na sobra. Só pra fora. Agora sim o Ibis jogou, mano. E mais, o quê que é isso? O juiz tá de sacanagem também, né, naquele lance. Bola chega, Paulo Isidoro. Pro Betinho, que bolão, que bolão. Soltou o foguete. João Pedro defende o goleiro do Vitória. E chegamos muito bem. Vem cobrança aí com Elias. Descanteio, mandou o Yuri. Tava nela o goleiro antes. Agora é a vez do Vitória chegar. Três contra três. Segura que eu quero ver. Limpou, bateu. Felipe! Felipe! Defesaça do nosso goleiro. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma alteração aí, mano. Mais por cansaço, né? Elias fazendo a estreia. Tá bem exausto. Vamos lá, mano. Mexendo do jeito que dá na limitação que a gente tá tendo. Yuri vai sair baiano também, mano. O baiano já não tem mais fôlego. Vamos colocar o Thiago Maia ali. O Ibis todo no ataque tá doidinho pra tomar essa e partir. Vai Felipe de soco. Vai mais uma, mano. Tira daí, cara. Volta com Vitória. Toca o Thiago Carleto. Vem chamando a marcação do Ibis. Daniel Guedes pegou. E já dispara com o Daniel Zagueiro aparecendo. Tocou. Easy Doro com o Danilo. Cadê o Betinho? Passa, Betinho. Passa. E ele vem disparando. Marcação vem. O cara é mais veloz. Carrega essa. Sofre falta. Não, mano. Não é cai-cai. Levanta já. Toca pro meio pro Danilo. Afasta a defesa do Vitória. Thiago Maia. Aí o toque. Daniel Guedes. Boa com o Danilo. Chegou. Capricha nessa. Levantou pro Betinho. Se choca com o goleiro. Segue o lance. Daniel tenta passar. Já erra o passe. Contra-ataque do rubro negro da Bahia. Vem chegando o Bispo. Não dá pra parar, mano. Nosso time não tem velocidade pra marcar. O cara bota na frente e ninguém pega. Na rede. Aí vem o Vitória descendo. Bola na área. Felipe de novo. Que defesa sensacional. Será que vai dar tempo de mais um contra-ataque? Vamos lá, Juiz. Não acaba esse jogo, pelo amor de Deus. O Betinho tá pedindo esticada pra ele. Vem na velocidade. Vai pra dentro o Betinho. Já deu o corte. Levantou pra área. Tira a defesa do Vitória. E acaba o jogo. Perdemos, cara. Mas jogamos com sangue nos olhos na raça que o Ibis tem de sobra. Depois de mais essa derrota, eu acho que, mano, não vai dar pra gente aí no campeonato da Copa do Brasil. E agora o Flávio Cassarrato aceitou a nossa oferta. Tem novidades dos olheiros. A gente vai tentar contratar um olheiro melhor, cara. Mas de início, eu queria contratar uns jogadores com faces pra ficar mais maneiro. Então, mais um contratado. Agora temos um atacante reserva, pelo menos. A gente precisa de mais reforço aí no meio campo. Na defesa, a gente já tem um zagueiro. Sobre o Luiz Otávio, é o único jogador aí da nossa base, cara. Do nosso olheiro que tá observando os jogadores da base que tem um grande potencial. Porém, ele tem 15 anos. E esse potencial pode ser mentiroso. A gente precisaria que ele chegasse a 16 anos. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Vamos contratar ele aí pro time do Ibis. Vai ser uma boa. E sobre o Raul, cara. Esse é meio campista. Tem potencial de 90. Vamos puxar ele também, cara. Todo jogador que tiver potencial de 90, a gente chama pra nossa categoria de base. O restante aqui ninguém tem. Deixa observando. E alguns a gente pode eliminar. E olha só. Temos mais um relatório do nosso olheiro. Bora ver se tem alguns jogadores. Esse André que tá há 6 meses, cara. Potencial menos que 90. A gente já tá recusando logo de cara. Daniel, 69. Davi, 83. E cara, o Eric, 18 anos já, tem potencial só de 87. Mano, é um lateral. 81 a 87 ele pode chegar. Mas tem 18 anos, cara. Ah, na moral. Vamos recusar. Esse aqui também recusa 71. Luiz Fernando, 67. Luiz Gustavo, 78. Vinícius, 82. Também estamos recusando. A gente vai querer só observar jogadores acima de 90. Tabela da Copa do Nordeste, manos. Estamos na lanterna. Ainda não somamos ponto. E vamos pegar agora o Timon. Que é um time que eu não conheço de onde é. Na teoria, é um dos mais fracos desse grupo. Apesar de estar na quinta posição. Mas bora lá tentar ganhar. O jogo é no nosso estádio. E o elenco tá um pouco cansado. Que a gente tá simulando os jogos da Copa do Nordeste. O Thiago Maia sempre joga. E sempre chega cansado aqui pra gente. Mas agora temos até o Caça-Rato, né mano? Vamos começar com ele. Ele vai ser titular no lugar do Raiton. Tem três pontos de overall a mais. E o Raiton vai ser uma peça fundamental ali no banco. Do restante, Thiago Maia. A gente deixa ele fora. A gente começa com um tiquinho. Apesar de ser meia direita. Ele vai jogar por ali. A gente inverte, né? Deixa ele na direita. O Baiano na esquerda. E Elias, bem cansado também. Vai ter que começar no banco. Paulo Isidoro no lugar dele. E é isso. Mais um dia de chuva aqui na Copa do Nordeste. Timon versus Ibis. Bola tá rolando. E a gente tem a obrigação de vencer. Se quiser ainda sonhar com a classificação. É Flávio Caça-Rato tocando com o Betinho. Já tem escapada do garoto Augusto. Vem o nosso Latera no cruzamento. Segundo pau sozinho. E o goleiro não deixa chegar pro nosso camisa 7. Era uma bola de bola na rede, certeza. Opa, a bola sobrando. Vamos lá, Flávio Caça-Rato. Perdeu. Flávio Caça-Rato. Não, mano. Não é assim. Ficou na cara do goleiro. Tomou a bola. E o Caça-Rato me perde um gol. Inacreditável. Bora, Ibis. Bora, Ibis. Betinho já viu passagem do Baiano. A bola é muito boa. Tem que chutar pro gol. Ele bate. Ele guarda. Gol do Ibis. Baiano. Camisa número 7. Recebeu um bolão do Betinho. Ficou livre. O lateral deles avançou. Esqueceu. Ou não aguentou voltar. Bola tá na rede. O Ibis respira por aparelhos. Mas ainda tá vivo na competição. E pra segunda etapa vamos tirar o Isidoro e vamos de Elias, cara. Também o Azevedo no lugar do Baiano que fez o gol, mas tá cansado. A gente deixa o Yuri jogar lá e o Azevedo como volante. Timon. Tá zero, cara. Não é o Timon. É o Timon. E olha aí. Sobrou. Caça-Rato faz o giro. Bate no gol. Caça-Rato. Que bola foi essa? Aí na bola preparado o Elias. Dá pra bater ela na marca do pênalti antes dessa. O Rafael cabeceia. Preparado. Tem que bater ali curtinha, mano. Vai. Isso. Na boa. Betinho sobe. Cabeceia pra fora. Vai lá. Vai lá. Chegada, mano. No gás. O jogo tá acabando. Deu espaço calcanhado. Tá querendo fazer golaço. Vai. Elias. Tomou essa. Tocou ali com o Caça-Rato dele e com o Betinho. Vamos pegar a velocidade. Vai, Betinho. Vai. Arrasta todo mundo junto. Tocou ela na ponta. Não deu uma. Não deu duas. Deu na terceira. Tiquinho adianta. Daniel Guedes. Tem que caprichar. Bateu direta pro gol. Explode no travessão. E vai voltando aí com o time do Timão. Vamos segurar o gás agora, mano. Último lance. Fim de papo. O Ibis venceu o Timão. Entre aspas. É o Timão, cara. Não é o Corinthians. A gente bateu eles por 1x0. E o time tá bem demais agora respirando na Copa do Nordeste. Finalmente uma vitória, né, mano? Foi suada, foi. Mas é uma vitória do mesmo jeito. E agora já estamos nos 10 últimos... As 10 últimas horas aí pro fim do mercado. As maiores contratações até agora. Rafinha do PSG para o time do Milan. E olha só, cara. O Cumbula da Roma pro time... Cara, esqueci o nome desse time. É italiano. Eu tô ligado. É italiano. E outra contratação do Sheffield United. O Berg foi pro Newcastle por 18 milhões. Próximo episódio. Muito mais emoção. Fica ligado. Tamo junto. Sempre vencemos o Timão. Entre aspas.